Fala Guerreiro, aqui o Tenente Thiago Henrique e vamos para mais um vídeo da nossa série Pega o Bisu, onde eu respondo diversas dúvidas que vocês me enviam lá no Instagram. Thiago Henrique, Underline Elite 1000, não esquece de me seguir e já deixa o seu like, já deixa o seu joinha para ajudar o nosso canal a crescer, beleza? Então a primeira pergunta, ESA ou EA? Simples, curta e grossa, tá? ESA ou EA? O Guerreiro está perguntando aqui para mim. Se você está me perguntando isso, eu presumo que você não tem mais idade para fazer concurso para as carreiras de oficial, tá? Por quê? Porque se você tem 21, 20, 19 anos, se você tem idade para fazer concurso da SPSEX, eu indico que você estude para o concurso da SPSEX. Sabe por quê? Porque estudando para a SPSEX, você já vai estar estudando para a ESA e para a EA ao mesmo tempo, tá? Então essa é a primeira coisa. ESA ou EA? Se você não tem mais idade para fazer concurso para oficial, eu estudaria para os dois. Isso mesmo, então eu não focaria só na ESA ou só na EA, eu estudaria para os dois. Por quê? Porque você vai ter mais oportunidades, mais chances, tem gente que fica se limitando. Ah, eu só quero ser sargento do exército, eu só quero ser sargento da aeronáutica. Cara, não pensa dessa forma. Quanto mais janelas, quanto mais portas você tiver abertas para você, melhor. Então, se você tem idade para fazer concurso para oficial, estude para a SPSEX, porque você vai estar estudando para vários concursos ao mesmo tempo. Se você não tem idade, foca na ESA e na EA, nos dois editais, tá? Por quê? Tem como? Tem como sim, tá? Não é tanta coisa assim, beleza? E o que acontece? Você vai ter a oportunidade de fazer mais de uma prova por ano. Então você aumenta demais as suas chances de obter sucesso, beleza? Então, essa pergunta, respondendo essa pergunta agora, se você está perguntando sobre a carreira, qual que é a carreira melhor, no exército ou na aeronáutica, isso é muito particular, tá? Então, suponhamos que eu tivesse sido aprovado na ESA e na EA. Eu escolheria ir para a ESA, porque eu considero que, de acordo com as minhas características, eu teria muito mais possibilidades de crescimento, coisas que eu gostaria de fazer, como sargento do exército, tá? Mas isso é particular, é meu. Você pode ser diferente, não tem problema nenhum nisso, tá? Mas a grande questão que eu quero deixar para vocês é essa. Estude para mais de um concurso. Esse é o grande bizu. Tranquilo? Se eu casar com uma mulher de arma diferente, a nossa transferência vai ser para o mesmo lugar? Então o guerreiro já está pensando em entrar na SPSEX e casar com outra aluna, né? Pô, bizurado o combatente aí, né? Então o que acontece? Como que funciona, cara? O cadete, a primeira transferência dele é feita de acordo com as vagas que são abertas e de acordo com a classificação dele, tá? Então, por exemplo, você é de infantaria e a sua namorada lá, né? Porque ele não pode casar durante a formação, a sua namorada é de cavalaria, vamos supor. Vamos supor que você é o décimo da sua turma. E aí você escolhe, vamos supor, lá uma cidade, sei lá, bovista em Roraima. Você escolhe lá o comando de fronteira em Roraima, a sétima batalhão de fronteira de selva aqui em Boa Vista, Roraima. Vamos supor que a sua esposa, futura esposa, no caso, namorada, ela é de cavalaria e ela é a última classificada da turma dela. Ela é a última classificada da turma dela. Ou seja, ela vai pegar o que sobrar, então ela não vai ter como escolher, o que chegar nela ela vai chegar. Ou seja, se ela tiver muita sorte, o que eu nunca vi na história da Aman, ela vai poder escolher, né? Ou ser escolhida, como a gente chama, Boa Vista, pra vir aqui e servir no esquadrão. Mas isso é bem pouco provável. Agora, vamos supor que ela seja bem classificada, que ela seja 02 de cavalaria. Aí ela consegue escolher Boa Vista. Aí ela vem aqui pra Boa Vista e os dois vêm pra Boa Vista. Chegando aqui, o que vocês podem fazer é que vocês casam, tá? Casou? Beleza. A partir desse momento, vocês estão casados e estão na mesma guarnição. O Exército, a partir daí, vai transferir vocês sempre para a mesma cidade, independente de ser de arma ou quadro de serviço diferente, tá? Independente. O Exército não pode separar o casal, porque estaria separando uma família. Isso não é constitucional, tá certo? Então, estando casado, estando na mesma guarnição, não vai ter problema nenhum. Agora, vamos voltar pra aquela primeira opção que eu dei. Vamos supor que a sua futura esposa, sua namorada, ela era a última e ela não conseguiu ir pra Boa Vista. Ela foi lá pro interior do Rio Grande do Sul. Você vai passar dois anos em Boa Vista, ela vai passar dois anos no Rio Grande do Sul. Depois desses dois anos, vamos supor que você seja transferido pra Brasília, né? E ela pode pedir uma transferência por interesse próprio pra Brasília também. Ela pode ser atendida ou pode não ser atendida, tá certo? Pra que ela vá acompanhando você e, de repente, vocês podem, inclusive, antes disso, até casar, tá? Você lá de Boa Vista, casa com ela, né? Lá no Rio Grande do Sul. Quando você for transferido pra Brasília, né? Ela vai pedir uma transferência por interesse próprio para que ela acompanhe o marido dela que tá sendo transferido pra Brasília, tá? Então, tem essas situações aí que, com o tempo, você vai entender melhor durante a sua carreira. Mas espero que você tenha entendido aí, mais ou menos, como é que funciona. Beleza? Próxima pergunta. Como é o tratamento aos cadetes homossexuais? Cara, o tratamento do cadete que é homossexual, ele é igual ao cadete heterossexual. Não tem diferença nenhuma. Desde que o cadete, ele faça tudo normal como os demais, tá? Então, ninguém fica, durante a formação, perguntando ou discriminando o cadete pela escolha sexual dele. Ninguém tá nem aí, tá? Então, o cara é homossexual, o cara é heterossexual, o cara é qualquer coisa. Se ele cumprir o que tem que cumprir, se ele respeitar os demais, se ele não atentar contra os regulamentos, ele vai poder fazer o que ele quiser fora do quartel, tá? Então, ninguém tem nada a ver com a vida dele, tá? Então, o tratamento é normal, como é o tratamento com qualquer outra pessoa, tá? Agora, se o cara é homossexual e fica com promiscuidade no batalhão, assim como se o cara é heterossexual e fica com promiscuidade no batalhão, ele vai e deve ser punido. Beleza? Tranquilo? Então, espero você no próximo vídeo. Até a próxima. Fera Missão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.